Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Bom, na aula de hoje nós vamos fazer uma atividade complementar à semana 2 do PET-1, tá? E essa atividade é sobre o gênero anedota. É imprescindível que vocês assistam esse vídeo que eu deixei disponível para vocês para fazer essa atividade, tá? Nele vocês vão ver o que é uma anedota e suas principais características, ok? Bom, vamos à atividade. O que vocês vão fazer? Colocar o nome completo de vocês, depois vocês vão selecionar a turma, tá? E vamos à atividade. Assista ao vídeo a seguir para fazer as próximas atividades. Como eu disse, é imprescindível que vocês assistam esse vídeo para poder responder as questões, né? Mesmo que nós já tenhamos estudado a leitura das atividades do PET-1, o gênero anedota, onde eu expliquei para vocês algumas características desse gênero, é importante que vocês assistam o vídeo para vocês conhecerem outras características que são fundamentais para a produção desse gênero, ok? Número 1. Você já teve contato com esse tipo de texto? Sim ou não? Você já ouviu falar sobre a anedota antes? Tá? Se você já ouviu falar, você marca sim. Se não, não. 1. 2. Você gosta desse tipo de texto? Você gosta de textos engraçados, curtos? Sim ou não, ok? No número 3, vocês vão responder o seguinte. O que é uma anedota? Ah, se você assistir o vídeo inteiro até o final, você vai conseguir responder essa pergunta com muita tranquilidade, ok? 4. Qual é a finalidade desse gênero, né? Para quem se produz uma anedota? 5. Quanto ao uso, onde esse gênero pode aparecer? No vídeo, vocês também conseguem essa informação. Quando que esse tipo de gênero é utilizado? Onde que você geralmente encontra esse tipo de gênero, ok? 6. Como é a linguagem presente em uma anedota? Como que ela é? É uma linguagem curta? É uma linguagem formal? É uma linguagem usada no nosso cotidiano? Ela é de simples entendimento? Como que ela é, né? Como que uma anedota é escrita? O que que tá presente nela? Discurso direto? Discurso indireto, tá bom? 7. Em que consiste a estrutura de uma anedota, tá? Como que ela é escrita? Qual o padrão, né, de escrita que ela segue, ok? 8. Agora é a sua vez. Use a sua criatividade. Produza uma anedota. Lembre-se das principais características que você aprendeu ao assistir o vídeo. Se você quiser, você pode assistir novamente o vídeo para relembrar as características e fazer corretamente o número 8, ok? Bom, feito isso, é só clicar aqui em enviar. Vai aparecer uma mensagem para você falando que a sua atividade foi recebida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade e que vocês realmente aprendam e fixem, né, as principais características do gênero anedota. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!